Minas querem me alcançar Não paro de acelerar, não, 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 não Pode o flash do radar, mas não é que tô vendo Ninguém sabe a cor do carro, mas vê que eu entendo High velocity voado, já passei 200 Ela quer trazer a amiga, mas é dois acentos Só se abaixar o vidro, cê vê quem tá dentro Mal olhado aqui, não pega, porque eu tô atento Eles querem me alcançar, mas só bate o vento Já passei última marcha, cês tão muito lento Só bate o vento, cês tão muito lento Sigo acelerando e quem falou que eu vou parar Baby, eu lamento, sem seu sentimento A B tá com medo e falou pra eu ir devagar Dentro do Jaguar, não tem como discutir O grave bate alto, ele me faz acelerar Veio arrumado e sabe que eu vou bagunçar Diz que tem uma surpresa que tá louca pra mostrar Pode o flash do radar, mas não é que tô vendo Ninguém sabe a cor do carro, mas vê que eu entendo High velocity voado, já passei 200 Ela quer trazer amiga, mas é dois acentos Só se abaixar o vidro, cê vê quem tá dentro Mal olhado aqui, não pega, porque eu tô atento Eles querem me alcançar, mas só bate o vento Já passei última marcha, cês tão muito lento Só bate o vento, cês tão muito lento Sigo acelerando e quem falou que eu vou parar Baby, eu lamento, sem seu sentimento A B tá com medo e falou pra eu ir devagar Dentro do jaguar não tem como discutir O grave bate alto, ele me faz acelerar Veio arrumado e sabe que eu vou bagunçar Diz que tem uma surpresa que tá louca pra mostrar Quem, quem falou que eu vou parar Passo aí pra te buscar Vendo a luz do luar Quando a luz apagar Quem falou que eu vou parar A B tá com medo mas não paro de acelerar Quem falou que eu vou parar Passo aí pra te buscar Pra ver a luz do luar Quando a luz apagar Quem falou que eu vou parar Quem falou que eu vou parar Quem falou que eu vou parar Passo aí pra te buscar Pra ver a luz do luar Quando a luz apagar Quem falou que eu vou parar Quem falou que eu vou parar É Paracei 80 dos 6 200 60 Móveis produzindo jam Móveis, dois moves Big Móveis, big moves Atlântico, records, records Atravessando Atlântico, yeah, yeah Cris Gabriel Não para de acelerar, não, não, não Já tu sabe, mami